Vigia e ora, hora que inimigo vai embora Vigia e ora, hora que Jesus manda a vitória Cabeça, gravações Se é tentação, ora, tribulação, ora Ora que é o inimigo tentando te derrubar Se é tristeza, ora, se é depressão, ora Ora na certeza que Deus vai te ajudar Pra vencer amigo, esse problema é na base da oração Dobre os seus joelhos, conversa com Deus e abra o seu coração Então vigia e ora, hora que inimigo vai embora Vigia e ora, hora que papai manda a vitória Vigia e ora, hora que inimigo vai embora Vigia e ora, hora que Jesus manda a vitória Se é tentação, ora, tribulação, ora Ora que é o inimigo tentando te derrubar Se é tristeza, ora, se é depressão, ora Ora na certeza que Deus vai te ajudar Pra vencer amigo, esse problema é na base da oração Dobre os seus joelhos e conversa com Deus e abra o seu coração Vigia, vai vigia, vai vigia, vai vigia, vai vá Hora que inimigo vai embora Vigia e ora, hora que Jesus manda a vitória Vigia e ora, hora que inimigo vai embora Vigia e ora, hora que Jesus manda a vitória Corró do mundo, abençoando o Brasil Cabeça, gravações Cabeça, gravações Já é sucesso É na base da oração Pra vencer o inimigo Dobre os seus joelhos, cara no pó E conversa com Deus, meu irmão Vigia e ora, hora que inimigo vai embora